Estúdio de videogames. First part, second part, third part. Sabe o que eles são? Não sabe? Então fique aí. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Observator NerdGeek, que nos falam são o Ezaú e o Jacob. No vídeo de hoje nós falaremos sobre os tipos de estúdio ou desenvolvedores de revista de videogames. Porém, antes de falarmos sobre essa subdivisão, vamos explicar o conceito do que é um estúdio ou desenvolvedora e o que é uma publisher, publicadora, bem conhecida como editora. Se você achou a ideia desse vídeo interessante, subscreva nosso canal e vai clicar no gostei. Em palavras miúdas, um estúdio ou desenvolvedora é uma empresa de software especializada em desenvolvimento dos jogos. Ela acarreta funções como o design, a programação, a direção e o teste destino dos jogos. Já uma publisher ou publicadora, mas utilizaremos o termo editora porque é o mais utilizado na língua portuguesa, é uma empresa responsável por lançar ou publicar e financiar o desenvolvimento de um jogo, podendo esse ser por um estúdio interno ou por um estúdio externo. As editoras também financiam o desenvolvimento dos jogos, que dão do marketing e da distribuição. Porém, existem casos de editoras menores que pagam para editoras maiores fazer a distribuição do seu jogo, ou essas mesmas fazem uma distribuição parcial de acordo ao seu alcance. Geralmente, as editoras escolhem um produtor ou gerente de projeto para monitorar o desenvolvimento do jogo em andamento, ajudar no que for necessário para garantir que o que foi estipulado seja alcançado e também LOL de ligação entre o estúdio e a editora. Tendo esses conceitos abordados, podemos passar agora para a questão principal do vídeo. Começaremos por falar de que é um estúdio first party. Um estúdio first party ou estúdios first party são aqueles que pertencem a uma editora portadora de console. Os jogos desenvolvidos por esses estúdios podem ser ou não ser exclusivos, dependendo da decisão que a editora portadora de estúdio toma com relação ao jogo. Porém, a maior parte dos jogos desenvolvidos por um estúdio first party são exclusivos de uma determinada console. Esses estúdios podem possuir nomes que os ligam ou que os ligam diretamente à empresa mãe, como é o caso da Nintendo Interactive Planning and Development, da Nintendo, ou nomes sem qualquer conexão com a empresa que os dá origem, como é o caso da Rare, da Xbox Game Studios, da Microsoft. Outros exemplos de estúdios first party são a Insomniac Games, desenvolvedora de Marvel's Spider-Man, na PlayStation Studios, e a The Coalition, responsável pela série Gears of War da Xbox Game Studios. Antes de passarem para os dois últimos pontos, se você gostou do nosso vídeo até aqui, vai clicar no like, se inscreva no nosso canal para ajudar no nosso crescimento e vamos continuar. A seguir, nós vamos falar dos estúdios first party. Eu sei que você deve estar se perguntando, por que falar de estúdios first party e não de second party, de séculos vinte e de third? Mas, já já você vai entender o porquê. Os estúdios first party são aqueles que pertencem a editoras não fabricantes de consoles. Elas próprias desenvolvem seus próprios jogos e elas próprias publicam seus próprios jogos. Geralmente, esses estúdios pertencem a editoras muito grandes, como é o caso dos estúdios da EA, da Ubisoft ou da Activision e da Rockstar. Mas, também existem alguns estúdios menores que podem ser considerados first party, como é o caso da Quantity League, que anteriormente era uma second party e atualmente decidiu publicar seus próprios jogos, então sendo considerada uma first party. E, por último, e não menos importante, temos os estúdios second party. Um estúdio second party ou estúdio second party são aqueles estúdios independentes. Eles geralmente trabalham por contrato e, dependendo desse contrato, eles agem como first party. quando contratados por uma editora portadora de uma consola ou third party, quando contratados por uma editora não portadora de uma consola. Eles não publicam os seus jogos e recebem de investimento externo para o desenvolvimento dos seus jogos. E, os direitos desses jogos geralmente pertencem à editora que os contrata para desenvolver esses jogos, como é o caso de Demon's Souls, que foi desenvolvido pela From Software, porém, os direitos autorais ou a IP pertence à Sony, a publicadora ou a editora desse jogo. Como exemplo desses estúdios, temos os casos de third party, que contrataram o second party para o desenvolvimento dos seus jogos, que é o caso da Blue Point Game, que foi contratada pela Sony para desenvolver os elementos de Demon's Souls e Shadow of the Colossus. E o Moon Studio, que desenvolveu Ori para o Xbox Game Studio. Porém, temos também o caso de third party, que contrataram o second party para o desenvolvimento dos seus jogos, que é o caso da From Software, que foi contratada pela Activision para desenvolver o jogo Sekiro. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Muito obrigado pela audiência. Deixem nos comentários de como vocês acharam do vídeo. Curtam e compartilhem esse vídeo. E subscrevam o nosso canal para continuar a acompanhar o nosso progresso. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Link que estão na descrição. Beijos, abraços, fiquem bem e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus